E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, nossa resenha habitual das revistas de RPG, vamos falar de uma revista bem interessante, que talvez vocês não conheçam, mas ela é muito bacana, muito legal e serve para vários sistemas. É a Fellowship of the Zinni, certo? Aqui dá para ver que ela serve, tem material para Tormenta, para o sistema Vanguarda, Arcanas e Ancestrais, Old Dragon e muito mais. Eu já li, eu li a edição 2, a 3 e essa aqui é a 4. Inclusive eu tinha feito o vídeo da edição 3, o computador deu pau, perdi os arquivos, estou gravando, saiu a 4, vou gravar da corrente atual, a 4. Então está aí. Já dá para adiantar que tem muito material, muito material bacana, muito material legal. para vários sistemas D20 e é facilmente adaptável esse material para qualquer sistema, certo? E as edições da Fellowship of the Zinni, vamos chamar de Fellowship, elas sempre são temáticas em alguma coisa. Na edição desse mês, é sobre fadas, o mundo feérico. Então vamos lá, vamos começar. O legal da Fellowship é que ela é escrita por autores, uns autores independentes do RPG nacional, certo? Como o Jonas Picholaro, do RPG Econoses, Sérgio Gomes, da Casa do Alquimista, o Paladino Elrivas, do Conclave da Aventura, Júnior Bisola, Marquês do Bestiário e o Bruno Felipe, do Inimigos do D20. Ele sempre tem a nota dos autores, o serviço da revista, o índice e vamos aqui. 20 centavos sobre fadas. Esse artigo do Sérgio Gomes é interessante porque ele fala, basicamente, explica um pouquinho sobre as fadas, a parte folclórica e ajuda um pouquinho a contextualizar as fadas no seu mundo de aventura, como você usaria elas no mundo de aventura. É um artigo bem legal, bem interessante para abrir a revista e te dar bem o contexto de como usar as fadas no seu jogo, certo? Vamos passar à frente e temos as espécies feéricas, né? Ou Júnior Grisola. Basicamente, aqui, a gente tem um artigo que adapta alguns tipos de fadas para serem usados como raças jogáveis pelos jogadores, né? Obviamente, você tem que verificar se no seu cenário de campanha seria cabível um jogador utilizar essas raças no seu personagem, né? Obviamente, primeiramente, olhando por esse lado e em segundo lugar, se jogadores têm um interesse. Por exemplo, eu conheci um jogador que ele queria jogar sempre com a fada, com uma coisa do tipo, que tem essa fixação. Então, isso aí seria interessante para ele. Mas o que é legal é que dá para você utilizar em vários sistemas, né? Temos a fada tradicional, né? A Pixie, né? Que aí explica todas as características e tudo. Mas aí tem as estatísticas para o Tormenta 20, D&D 5ª edição, Old Dragon, Arcanism Ancestrais e dá para adaptar para vários outros jogos. Que os Ender 20, né? Que se chama Ender 20. O Chagin, a Shangelin, né? Meio bruxa também. Temos a mesma coisa, as características e tudo. E são basicamente estas duas raças. Temos aqui agora o artigo do Sérgio Gomes, Semente de Aventura, que é interessante porque traz algumas sugestões, algumas sementezinhas para você utilizar o tema de fadas, usar as fadas, a influência delas em suas aventuras, né? São ideias, basicamente são ideias para você utilizar, para você montar uma aventura em cima delas, certo? A gente tem até um vídeo falando sobre como montar as suas aventuras, né? e usando rolagens aleatórias e tudo, mas essa questão de usar as sementes de aventura é algo bem interessante porque ele já te dá uma ideia, mais ou menos, do que você pode sobre o tema dessa aventura e você vai montando as cenas, montando os encontros, montando os objetivos, as premiações em cima dessa ideia. Um artigo bem legal, bem interessante mesmo. São 20 sementes e um broto. Legal. Aqui um artigo muito interessante de planejamento de dungeons, né? Criando as lendas de seu universo. Nas edições anteriores, o Erivaldo Fernandes, nosso querido Erivas, ele já havia dado algumas dicas, dado uns exercícios para você montar dungeons, montar encontros, enfim. Nós temos uns vídeos, uma série de vídeos, falando sobre o tema também. Com enfoque um pouquinho diferente, né? Vai estar aqui no card acima. E o Erivas aqui, ele, nesse texto, ele fala das lendas, histórias, assim, aquelas, como no nosso mundo, a lenda do Rei Arthur, a lenda da criação do universo, a lenda de como surgiu um determinado rio, esse tipo de coisa, de como essas histórias, essas lendas podem ser colocadas no seu cenário de jogo e no seu cenário de campanha e como elas enriquecem muito esse cenário, né? Pode enriquecer muito esse cenário. E ele também dá umas dicas de como você utilizar essas lendas em jogo e como colocá-las em jogo, para que não fique nada forçado, fique natural e seja legal, e seja algo evocativo para os jogadores, que dêem vontade dos jogadores irem atrás e vejam o que há por trás dessa lenda. É um artigo muito, muito bacana, muito legal também. Aqui o Jonas Picholaro, ele traz nesse artigo quatro reinos feéricos, que são tipo planos, né? A gente tem no D&D, né? A gente tem muito isso, né? A questão dos planos. E aqui esse artigo, ele fala basicamente, descreve de forma sumária. Quatro planos feéricos, né? Que são regidos por fadas, são basicamente planos elementais que são governados por fadas, né? Então, é bem interessante porque você pode montar, começar a montar um tipo um multiverso dentro da sua campanha de forma mais simples, né? Você pode até botar assim, tipo divisões, camadas de planos, um plano feérico, um plano elemental puro e por aí vai. Eu gostei, é bem interessante isso aqui. E o Bruno Felipe, né? Nesse outro artigo aqui, ele traz magia das fadas. Basicamente é um artigo que traz algumas magias, né? Que você facilmente pode adaptar para qualquer jogo, né? D&D, Old Dragon, Tormenta 20, Tormenta RPG, espadas afiadas e feitiços sinistros também. Que são magias novas, né? Basicamente, né? E são magias bem interessantes, bem legais. Bem dentro dessa temática. Que você pode, inclusive, pegar um fadas, né? Digamos, um personagem fada, né? E aplicar essa magia, né? Um mago, um feiticeiro fada. Ou então pode fazer o seguinte. Você tem um artigo mais pra frente falando de monstros, né? Féricos. Mas, por exemplo, aqui eu separei uma fonte que eu utilizo pra personagens fadas. Isso fica bem de acordo com aquele artigo inicial lá que fala sobre os tipos de fadas. Um livro que eu utilizo normalmente quando eu quero fazer algum NPC ou personagem desafio fada é esse aqui, o bestiário do Ravenloft da 3ª edição, o D&D 3ª edição, o Nativos das Trevas. Ele tem alguns monstros fada, faéricos, que são bem interessantes. de você adaptar. Adaptar pra D&D 5ª edição ou Dragon é bastante simples. E você pode utilizar essa magia das fadas como uma habilidade desses monstros. Fica bem legal. Aqui o pó de fada, né? É basicamente um item que gera vários efeitos, né? É um item mágico, né? Que gera vários efeitos aleatórios na mesa. Isso aqui é bem bacana também. É uma tabelinha que você pode utilizar pra um negócio ficar bem caótico, assim. Ou até ser mesmo um foco, um objeto de uma missão que os personagens jogadores eventualmente façam também. Isso aqui é bem legal. Aí, Insanidades do Marquês, como eu falei, né? Mostrei aqui o Nativo das Trevas, onde eu pesco muitos monstros, né? Feéricos. Aqui temos um monstro também com essa temática feérica, né? Porque aqui é um negócio bem macabro. É o... Aqui é o Kelpie, né? Que tem uma... As estatísticas deles compatíveis com o sistema Vanguarda ou Dragon e Tormenta 20. Mas, como eu falei, também dá pra você adaptar pro D&D é... Entre edição. E o D&D terceira edição ou qualquer outra edição que você utiliza, né? Só que tá bem tranquilo de adaptar. O Kelpie é um monstro bem... Bem... Ah... Eu posso dizer... Bem macabro, né? Dá pra você tirar aquela pecha de ser... Feérico, ser fofinho e tudo mais. É um negócio bem macabro mesmo. E... Dá pra aquela sessão bem... Terror. Gostei muito aqui do Kelpie. Aí aqui temos a... Incurs... Incurs... Incursão ao Forte Selvagem. É uma aventura... Personagens iniciais, né? De 1º a 4º nível. É uma aventura simples do... Do... Erivaldo Fernandes, do Erivas. E... Assim, não tem... Grandes... Coisas fantásticas, não. É uma aventura bem escrita, bem legal. Mas é pra aquela... Essa aqui é mais pra... Para jogadores iniciantes, né? Vamos iniciar a jogar RPG. Eu quero uma aventura bem simples pra eu mestrar. Pra eu sentir, né? Como é mestrar RPG. É... Ou jogadores que estão recentemente... Primeira aventura, né? Deles. É... É uma aventura bem nesse sentido, né? É uma missão bem definida. Com adversários bem definidos. Um... Railroad bem... Bem definido. Então, assim... E é assim... Fica... E é simples. É uma aventurinha bem simples mesmo. De... De mestrar. De ler e tudo. Pra você iniciar uma mesa. É... Principalmente... Eu acho que isso aqui seria mais legal você fazer uma mesa só de personagens élficos. Ou fadas, né? Usando essa aventura. Que ficaria muito bacana, né? É uma aventura... Assim... Não há um demérito delas serem personagens iniciais. É até... Eu acho até necessário ter muitas aventuras personagens iniciais. Porque sempre a gente tá começando mesas novas. E principalmente aventuras nesse estilo. Que são mais simples. Que tornam as coisas mais fáceis pro mestre. Que é bem tranquilo. É... Pra... Para o mestre rolar essa aventura. Achei bem legal também. Bem bacana. E... Basicamente é essa. É isso que nós temos a revista. Os agradecimentos. E o que está por vir aí. Basicamente... É... Todo... O final de mês nós temos uma edição nova da Fellowship. Logo logo teremos uma nova edição. Você pode assinar a Fellowship of the Zim. Pelo link do Apoia. O Apoia.se vai estar na descrição do vídeo. O link para o Apoia.se. Aqui você pode ver também. O link para as redes sociais também. E... Para o Apoia.se. E assim. As assinaturas da revista são baratas. A partir de R$7. Bem acessível. Você pode assinar um conteúdo muito bacana. Que serve para vários jogos. Vários sistemas de RPG. Do... Volt Dragon. Espares afiados. Efeitos sinistros. Tormenta 20. D&D. Quinta edição. E qualquer outro jogo. Que use um D20. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Espero que tenham gostado. Espero que vocês... Tenham conhecido a Fellowship. Tenham... E gostem também. Né? Se tiver gostado. Eu sugiro que assine a revista. E... Se você é novo aqui no canal. Que é o de paraquedas. É... Assina o canal também. E nos siga nas redes sociais. Que estão passando aqui embaixo. Beleza? Valeu pessoal. E até o próximo vídeo. E... E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Amém.